Vamos agora conversar sobre cinema, sobre reflexão e sobre psicologia. Está vindo aí o Cine Psi e vamos trocar uma ideia com a Liliane Modena e Yolanda Cristina. Liliane, prazer em receber você aqui. Bom dia, bem-vinda ao Conexão Itajubá. Bom dia. E Yolanda, bom dia. Prazer em te ver aqui. Prazer. Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o Cine Psi, Liliane. Vamos recapitular o que é isso, que nós já falamos sobre isso aqui, quando ele estreou, né? Isso mesmo. Nós vamos estar na nossa segunda sessão do Cine Psi, que é o momento de apresentação de filmes, que nós fazemos os filmes e depois dos filmes nós debatemos sobre a temática do filme. E isso inclui as áreas, tanto de psicologia, fisioterapia, enfermagem. Pois é. Como é que, Yolanda, como é que é feita a escolha dessa temática, em cima dessas áreas? Sim. A gente procura trazer filmes que tenham um conteúdo voltado por psicologia. Então, assim, a gente tem essa facilidade porque a psicologia a gente consegue ver ela em várias áreas da sociedade, né? E sempre um filme tem um conteúdo pra psicologia. E, às vezes, a gente tenta trazer um filme que seja, tenha um conteúdo de psicologia e que traga outras áreas também. Um, né, o conteúdo da medicina, da fisioterapia, ou de música, artes, que elas possam se integrar, né? Pra gente trabalhar em cima da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, que é o nosso objetivo na faculdade, o nosso objetivo enquanto profissionais. Então, daí, Liliane, quando acaba o filme, tem uma mesa de debate, tem uma roda de debates a respeito do filme? Isso. Tem uma discussão sobre o filme, que não só os profissionais convidados, eles falam sobre o filme, mas o público que vai estar assistindo. No caso, o evento também está aberto pra comunidade e também pros estudantes. Quer dizer, o público pode participar da conversa, da discussão. Então, qual o filme que foi escolhido dessa vez? Nós escolhemos o Lado Bom da Vida. Lado Bom da Vida, com Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro. Então, o elenco é bom. E como é que a sessão é aberta ao público, então? Isso, é aberta ao público e vai começar às 19 horas. 19 horas começa a sessão. Aí, acabou o filme, as pessoas começam a roda de conversas. Isso mesmo. Quem é que vai estar na mesa como debatedor? Dessa vez, nós estaremos com a psicóloga Robélia, com a psiquiatra Rosana Franciscini e com a psicóloga e professora de dança, Maria Paula Villela. Olha, então, é um pessoal, é uma elite mesmo, hein? É, nada. A Robélia Zaroni de Iompinto, que é psicóloga. É psicóloga, especialista em psicoterapia familiar. Porque no filme vai estar tendo um conteúdo de família, de dança, e também vai estar envolvendo o toque, vai estar falando um pouco sobre o toque, porque o personagem do filme, ele tem o toque. Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ah, isso que é toque, transtorno obsessivo compulsivo. São rituais. Você já estava pensando em outro toque, tá vendo? Você ouvinte aí, tá vendo? Estava mal dando. Toque, transtorno obsessivo compulsivo. São rituais de comportamento que algumas pessoas desenvolvem para controlar a ansiedade, reduzir a ansiedade. Elas criam esses rituais de comportamento. Teve um filme chamado, acho que é Melhor Impossível. Isso, Melhor Impossível. O Jack Nicholson, que era o personagem principal, tinha isso, não era isso? Tinha vários toques. Ah, eram vários? Eram vários. Ah, é verdade. Então ele não pisava. Aliás, eu conheço muita gente que tem isso, Edson Wader. Mas muitas vezes... Não pise em risco na calçada. Exatamente. Não é? Quando vai fechar a porta de casa, passa a chave três vezes. Confere várias vezes para ver se está fechado mesmo. Compra ou então estoca pasta de dente. Lava a mão várias vezes. Lava a mão várias vezes. É isso mesmo. Tem que dar cinco pulinhas de sair de casa. Olha, se você tem um desses problemas, meu amigo... Mas não pode ser confundido com manias, né? Porque muitas vezes acaba confundindo o transtorno com mania. Então, por exemplo, o cara que fica se penteando toda hora, é mania ou é toque? Vaidade. Não é nenhum nem é outro, né? Mas fica ajeitando toda hora, está ajeitando o cabelo. Então, até aquele que fica, que nem eu estou vendo aí, Holanda, fica fazendo cacho no cabelo. Ah, é timidez. Ah, é, ó, tá bom. Então, você cuidado quando passar para um psicólogo, que ele faz uma leitura da sua vida, só de olhar, né? É. Bom, então, hoje... Bom, o evento é hoje. Isso mesmo. E que horas? Às 19 horas, no auditório da FEP. Às 19 horas, no auditório da FEP. Isso mesmo. Então, as pessoas já podem passar ali pela portaria, já vão no cinema. Pela portaria, vai estar avisado lá. Isso. Legal, legal. E às 19 horas, tem censura para esse filme? Não. Não tem, então... É uma comédia leve, simples. Não tem... Então, as pessoas podem entrar e depois fica para o debate com a Roberia Zarone, com a Rosana Franciscini, com a Maria Paula Villela de Marco. E vale lembrar que os alunos de faculdade que interessem em ir, tem horas, conta como horas complementares, vai ter o certificado no final do evento, é emitido o certificado. A gente pega uma lixinha com o e-mail e envia o certificado no e-mail dessas pessoas. Beleza, beleza. Então, tá ok. Combinado, hoje, Cine Psi, às 19 horas, com o filme O Lado Bom da Vida. Aliás, tem um comentário do Entertainment Weekly, que foi o melhor filme visto no ano, uma comédia leve e simples, com o filme é com o Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e Robert De Niro. Tá aí. Dezenove horas, lá no auditório da FEP. Embaixo da biblioteca. Embaixo da biblioteca, ok. Conversei aqui com a Liliane Modena e a Yolanda Cristina, que são alunas do quarto ano de psicologia da FEP, falando sobre o Cine Psi que acontece hoje lá na FEP.